E aí pessoal, bom dia. Hoje estamos indo lá para a chácara de novo, fazer acampar lá de novo e fazer o plantio desse de moeiro aí, de moeiro não, essa laranjeira, estamos cheio de traia aí ó, aqui tá, até o pescoço, e aí vai eu e minha esposa aí de novo, e vamos lá, terminar lá mais uma fiada também de concreto de bloco lá que a gente tem que assentar. Música 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 Pessoal, chegamos aqui na chácara, vamos dar uma olhadinha aqui ó, olha o feijão como tá bonito, que legal, o milho tá demorando pra vir, mas vem, tá bem molhadinho até, Música 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 Mamlinga Vamos ver o amendoim, o amendoim ainda não veio, mas acho que logo vem, vamos esperar, tá saindo uns botinhos ali, mas é de feijão e o amendoim demora mais um pouco, vamos lá, descarregar as coisas ali, e fazer um almoço aí aqui, acabou meio que na hora do almoço, meio dia aqui, ver se a gente bola alguma coisa lá na fogueira. Hoje temos para descarregar aqui esse mundo de adubo, uma barraca, a mulher, o xixi da mulher, nossa abrinha, olha que bacana que está, hoje vamos assentar a segunda fiada de bloco, a terceira fiada, vamos lá, hoje eu não digo, mas vamos. Música 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 E aí pessoal, vamos ver aqui como ficou nossa barraquinha, a gente deu uma montadinha aqui nela, essa aqui foi um achado na OLX lá, o rapaz estava vendendo lá, acho que 400, daí eu chorei, 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 e chegou por 300, então, é uma barraca de 5 lugares, tal de barraca canadense, eu acho que chama, mas é uma barraca bem bacana, vai dar para dormir nós dois assim de lado e ainda sobrou um pedacinho aqui, olha, né amor? Música E aí pessoal, essa aqui é a nossa laranjeira lá, que estava lá em casa, daí a gente vai plantar ela aqui, vamos plantar naquele método lá do anjo, né, como a gente já preparou o buraco, né, aí é só preencher mais um pouquinho de terra aqui e plantar, a gente vai fazer isso hoje agora, né, depois vamos assentar uns blocos ali, vamos lá. Música 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 E aí fui erguendo. Ficou bom, hein? Vamos esperar secar para poder fazer o restante aí. Esse é mais um diário de obra aí. Dei mais um dia. Deixei essa linha esticadinha para amanhã já fazer essa fileira aqui. Vai que é um piscar de ouio aí. Vamos lá para fazer os afazeres do final da tarde agora, que é arrumar a fogueira, a barraca e as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Amém. Música Aí pessoal, mais um dia aí ó, fechando o dia, com a pena que choveu lá ó, aí vamos ter que ir embora, mas deu para fazer bastante coisa aí ó, apesar da chuva a gente vai fazendo uma coisinha aqui ou outra, aqui no banheiro seco aqui, aquele galão lá que a gente fez, conseguimos fazer a água vir para cá, daí daqui ela segue para lá, vai lá fora. Aí dá para vir no banheiro e lavar a mão, bacana né, engenhoso minha mãe, olha só, agora vamos ficar mula porque essa chuva aí não vale a pena muito ficar aqui, que daí não tem muito o que fazer, tá bom, obrigado quem acompanhou aí, até o próximo vídeo, valeu, tchau. Música 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 Música